Música Música O carro tem três modos de tração 4x4, a primeira, para fixos de qualquer aderência e alta velocidade. Então, se estiver chovendo, você põe na primeira posição e leva essa ladona. Essa primeira posição não, porque ela pode ser engatada até em movimento. Então, essa primeira posição é 4H, você pode engatar inclusive em movimento e andar em qualquer velocidade, certo? A próxima posição, você vê o desenho lá, ele vai um pouquinho para a direita e mais para a frente. Essa também pode ser engatada em movimento, ela trava o diferencial central, distribuindo a força 50% do freio dianteiro e 40% do freio dianteiro. Essa você pode usar somente em pisos de baixa aderência, areia, lama, cascalho, grama, enfim, não no asfalto, ok? Que é um 4x4 para velocidades intermediárias, mas é piso de baixa aderência. Pode ser embreagem. Beleza, a próxima posição é a reduzida. A reduzida você só pode engatar com o carro parado, com o pé na embreagem e o câmbio em ponto morto. Então, ela você vai empurrar um pouco para baixo e para frente tudo. Aí, isso, para a direita. Pronto. Está mais reduzida. Eu já liguei as rodas livres, então... Aeee garoto! Se você gostou do nosso vídeo, curte aí, se inscreve no canal, compartilha com geral e ativa o sininho para receber as notificações. E as notificações de se divertidas! E as notificações que atentam no navio de alarma do público e atentar no CANADA. Então, eu tenho sempre uma novidade porque você tambémнизatê não vai encontrar as notificações sobre o sininho. Não vai ficar o código dos tempos, mas é possível mesmo, porque sou bem empur Cereróniros, m REM menosare quem nasceu as notificações sobre okemundo. A CIDADE NO BRASIL